Fui a uma festa e tive que levar uns comes Mas a crise tá brava e pensei em levar sanduíches Minha grana tá curta e não dá pra comprar de pelique Então eu não tirei outra escolha Fui ao mercado com medo dos caras me zoar Foi quando avistei na gândola aquele guaraná Eu levo ou não levo, não tenho mais tempo para pensar E foi aí que eu passei lá no caixa Então eu tive que comprar dói Porque que esse mundo é injusto comigo Aí eu tive que comprar dói E o pior é que nem foi um bom Tive que comprar dói limão E o pior é que nem foi um bom Tive que comprar dói limão